A Câmara 2 Live, live, live Ok, ok Estamos live com a Câmara 2 Victor dá-me qualquer coisa Dá-me essa tarde na chasis Vai andar, faz tipo um... Hum... 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 Dá-me o gajo, dá-me o gajo Victor Vai, vai, vai Victor estás live Alcides estás live Câmara 2, fecha-me um bocado Câmara 2, dá-me um bocado Câmara 2, dá-me um bocado Fecha um bocado É eu, é eu É isso, é isso, é isso Estás live Estás live, Câmara 2 Câmara 2, dá-me um bocado Câmara 2, dá-me um bocado Alcides Alcides vai-me fazer 95 A profession Até até... Isso... Vai andando Estás live Estás live Vítor dá-me outra cena Dá-me outro gajo Isto é realmente que bom Isso, sim. Boa, Vitor. Estás live, Vitor. Mas estabiliza-me. Abra o sítio. Dá-me outra cena. Estás live. Câmera 1. Estás a exigir. A pena ele está de costas, mas... Maestro? Isso, Vitor. Dá-me uma panorâmica dos músicos. Estabiliza, estabiliza. Isto já entrou sem problema. 1, 2, 3. Vitor, estás live. Boa, boa, Alcides. Boa. Câmera 1 está live. Câmera 1 está live. 2 está live, desculpa. Pode desabrir Alcides. Vai, Vitor. Dá-me um gajo da bateria. Bateria, bateria, bateria. Vai, fácil, 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 fácil. Diga que caralho. Estás as bandas antigas. Isso, isso, isso. Estás live, Vitor. Isso. Alcides, dá-me um gajo da guitarra. Ih, está a cortar. Está a cortar. Esquece. Câmera 2 está live. Câmera 2 está lá, velho. Podeste vir, Vitor. Vai-me apanhar um Plus e o outro tocar na guitarra. Isso. Boa, Alcides, está bom. Estás live, Alcides. Foca, caralho. Isto está tocado. E isso. E isso. Câmera 2 está live Boa Vitor, Vitor, 1, 2, 3 Estás live, Vitor Boa, Alcides, continua, continua, continua Estás live, Alcides Outros planos, Vitor, boa, estás bem Cuidado com a parede Vai virando para o lado esquerdo Alcides Isso, isso Câmera 2 está live Dá-me aqui, Alcides, isso Isso, dá-me a gacha, isso Estás live, Alcides Me para, Vitor Câmera 2 está live Boa, boa Vitor, Alcides Foca Estás live, Alcides Boa Vitor, dá-me outra cena Os gachos estão parados aí Dá-me bateria, dá-me a cena da cena Vai abrindo, Alcides Estás live, Vitor Câmera 2 está live Câmera 2 está live Vitor, Vitor Vitor, dá-me a música de estar a tocar o saxofone Isso, boa, 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 boa Estás live Isso, Alcides, boa, boa Fecha mais Consegues, Alcides Mais, mais Faz um tilt Vem para cima, ok Vais baixo para cima 3, 2, 1 Estás live Boa, parou aí Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo Alcides, estás live Desculpa, Vitor Alcides, estás live Podes mudar outra cena, Vitor Está-se bem O vosso tilt está a me alargar já Podes vir a este lado, se quiseres Nélia, sai daí Estás em line Estás em linha Câmera 2 está live Isso, boa, Vitor Alcides, estás live Isso, Vitor, para Para, estabiliza Estás live, Vitor Vai, Alcides, vai abrindo, vai abrindo Estás live Câmera 2 está live Isso, Vitor Olha, Vitor, consegues ir lá fora e entras na fundação Câmera 2 está live Câmera 2 é que está live Câmera 2 é que está live Câmera 1 está live Vitor, estás live, rápido Câmera 2, Câmera 1 está live Câmera 2 está live Câmera 2 está live Fá Pode ir lá fora, vai lá fora Vai lá fora, vai lá fora, vai lá fora, vais entrar A lente vai ficar um bocado baça, mas esperas só um bocadinho Estás live, Câmera 1 Faz assim, tipo, fundação e o caraços e vens entrar Não, 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 estás a ver a parte de cima Já, fazes, vens, desces e entras na fundação Experimenta lá Câmera 2 está live Repete, desculpa, Vitor, não estava a mudar de tua câmera Perdeste ligação, Vitor, perdeste ligação Repete, 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 perdeste ligação 1, 2, 3, experimenta lá É isso, mas vamos fazer isto mais calmo, ok? Vai lá para fora Se calhar vamos começar a próxima música com esta entrada Ok? Ok, então não tem Prepara, Vitor Câmera 1, 2, está live 1, 2 Espera Mantém, Vitor Mantém, Vitor 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Estás live, Vitor Isso, boa, 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 boa Alcide estás live Boa, Vitor Mas sai daí, estás em plano Arranca aí Arranca aí com o Saturday Night Chas E tem eles 3 2 1 Estás live, Vitor Boa, 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 boa Alcide Estás live, Alcide Estás live, Vitor Estás live, Vitor Alcide Estás live, Alcide Estás live, Vitor Câmera 2 está live Boa, Alcide Alcide estás live Estás live, Alcide Este é o guest principal hoje Câmera 2 está live 1, 2, 3 Alcide, Vitor Estás live, Câmera 3 Alcide Espera, Alcide Foca, foca, foca Alcide 1, 2, 3 Alcide Estás live, Alcide Alcide Câmera 2 está live Preciso de alguma cena Preciso de alguma cena Preciso de alguma cena Alcide, foca Foca, Alcide Estás live, Alcide Isso Vai, Vitor 3, 2, 1 Estás live Isso Câmera 2 está live Vai Recebi agora uma mensagem Do Carlos Até que está a curtir Vamos manter a fasquia Vai Alcide 3, 2 Vitor 3, 2, 1 Estás live, Vitor Vai Alcide Vai Alcide Já para outro gajo Está beleza Dá-me, dá-me Alcide Vai, 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 vai 3, 2, 1 Estás live Alcide Bora, bora, bora Não quebra o rabo da anélite Desculpa lá Alcide Isso Vai aí, vai aí Sem stress, sem stress, sem stress 3, 2, 1 Estás live, Vitor Boa, 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 boa Vai abrindo Alcide Vai abrindo 3, 2, 1 Mais rápido Alcide 3, 2, 1 Estás live Boa, boa, boa E isso Boa, Vitor 3, 2, 1 Estás live, Vitor Boa Câmera 1 está live Vai ao Márcio Vem, vai a bater cena, Vitor Estou a perder plano Estás live Estás live Vitor Não, não O Alcides, o Vitor está a me dar O Alcides, o Vitor está a me dar isso Aguenta Vitor, estabiliza um pouco Estás bem Três Vai às mãos, vai às mãos do gajo Alcides, ele está ali a bater palmas Já não está Isso, vai ali Isso, estabiliza Estás live Bora Vitor Podes sair Câmera 2 está live Isso, estabiliza Três Segue-o, 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 segue-o Estás live Câmera 1 está live Câmera 1 está live Boa, 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 boa Vai, outra cena, dá-me outras cenas Câmera 2 está live O plano da câmera 2 é um plano safety É para vocês arranjarem outros planos Vai, vai Vitor Isso, 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 3, 2, 1 Estás live Aguenta Vitor Aguenta, estabiliza Vai Alcides Começa Começa nada Não está aí nenhum público a abanar a cabeça Câmera 2 está live Boa, Vitor, obrigado Câmera 1 está live Pode sair, Vitor Dá-me uma guitarra Preciso de guitarra Pera, pera Câmera 2 está live Aguenta, rápido Alguém Preciso de guitarra Já, já Vai, vai, vai Estás live É o Marcio Não faz mal Não faz mal Câmera 1 está live Câmera 1 está live Bora Câmera 2 está live Isso, Vitor Mantém, mantém Boa Alcides Vitor, estás live Câmera 1 está live Câmera 2 está live Câmera 2 está live Piano, 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 Alcides Câmera 2 está live 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 Mantém, mantém Vitor, estabiliza-se, é que é difícil Câmera 2 está live, pronto, descansa Vitor Câmera 2 está live, pronto, descansa Vitor Estabeleza 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 Estás lá Vitor Estás lá Vitor Alcides vai já ele Ele é o principal agora não é Ui Tragaram tudo Estás lá Estás live Vitor Alcides Vitor consegues mudar o piano desse lado Alcides está posicional de costas Tu o dás muito diferente Consegues Zoom 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 A vontade Estabeleza Estás live Estás live Estás live Câmera 2 está live Bora bora alguém me dá o trompete Estás live Câmera 1 Vitor Vitor vai mesmo focá-lo na cara do gajo Mesmo zoom in na cara do gajo Mesmo a cara ali com os pechechas Isso Assim mesmo Tenta fazer com que o trompete faça o Assim mesmo Vitor Estás live Vitor Estás rolando Mata Estás Estás live Alcílio Vitor Camera 2 está live Vai a bateria, vai a bateria Vitor No momento o Alcílio consegue mudar todos os planos É isso Foca, foca Estás live Isso Alcílio Estás live Alcílio Boa, boa, continua a fazer panorâmica, é isso Continua, continua, continua sem medo, sem medo Essa velocidade está-se bem Boa, boa Vitor, Alcílio Eia, ganda plan Compartitura e tudo Espera não Eia, boa, Alcílio conseguimos bem Mesmo no timing, dá-me o gajo Vitor Levanta um bocadinho Assim de costas, eia, exato Estás live, estás live Vitor, estás live Boa Alcílio, estivessem muito bem agora Continua Alcílio, estás live agora Continua Alcílio, estás live agora Vim e isso ao sítio Vim e isso ao sítio Camerão está live Boa Vitor, dá-me aí outra cena Mais rápido, preciso plano Isso Não, não gosto, não gosto, não gosto Não gosto, não gosto Vou mais para o lado esquerdo Vou mais para o lado esquerdo Para o lado esquerdo Não, não, roda, roda Desculpa Isso Assim, está direito Não, já não está Está Estás live, Vitor Boa Boa Alcílio, damos só os dois Damos só os dois Damos só os dois Estás live, Vitor Boa, Eduardo Obrigado Vitor Vitor, podes deslocar Dá-me outra cena Vai, brinda, Alcílio Isso Dá-me um gajo, dá-me um gajo, Mestre Mestre Vitor, Mestre Vitor Isso Sim As live Boa, 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 boa O Câmera 2 está live Alcílio Tens de ter atenção que tens aí a câmera do lado esquerdo Estou à direita, desculpa lá Eu queria pedir ele para sair, Mestre Não vai escolher para sair porque ele está aí desde o início, ele está a filmar Ele chegou para a frente e ele estava o cara atrás Ok O que é? Vai fazer noites a mim Bateria, bateria, isto também é só bateria Vitor Estás live Vitor, estás live 2 está live Apanha o mestre, consegues? Estás live Vitor, estás live Estás live Vitor, ao sítio Estás live Vitor Vitor, ao sítio Estás live Vitor, ao sítio Estás live Isto, 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 foca, foca, estás live Vitor 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 3, 2, 1. Estás live, Vítor. Câmara 1 está live. Mas rápido, rápido, mais rápido, 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 rápido. Não era bem assim, mas pronto, está-se bem. Era rápido, coisa da música. Estás live, Câmara 3? Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 2, Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 2 está live. Câmara 2 está live. Cabrão Talaev Dois Talaev Vítor, mantém Estás live, Vítor Câmera 2 está live Filma-se, Fia, que a gente precisa de aquela nana Preciso, 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 preciso É sim, Vítor Estás live Boa, Alcides, continua, Alcides, Vítor está live Mantém-te assim Câmera 1 está live Isso Isso, isso Estás live, Vítor Quebra-se a tensão, eu percebi Câmera 2 está live Vai começar ali um gajo a tocar Saxofone, saxofone Câmera 2 está live Câmera 3 está live Isso, Alcides Não Baixou-te o sítio de cena Estás live, Alcides Vai abrindo, vai abrindo, Alcides Vem abrindo, Alcides Vem abrindo, Alcides Vem abrindo, Alcides Vem abrindo, Alcides Vítor, dá uma outra cena Estás live Estás live, Vítor Estás live, Alcides Câmera 2 está live Câmera 2 está live Vem abrindo, Alcides Estás live, Alcides Vem abrindo, Alcides Vem abrindo, Alcides Vem abrindo, Alcides Fazes Sobe, vais subindo, ok? Exatamente isso, Vítor Bora Caralho Preciso do Marcio É o Marcio que está com a guitarra Vai ao Marcio Vai ao Marcio, Vítor Vai ao Marcio, Vítor Vai ao Marcio, Vítor Estás live, Vítor Não Estás live, não é mesmo? Estás live, não é mesmo? Isso Cabrão está live e o Cabrão passou mesmo à frente da cabra do Vítor Estás live outra vez, Vítor Estás live outra vez, Vítor Estás live outra vez, Vítor Estás live, Alcides Estás live, Alcides Boa Vítor, não tem sim Estás live, Alcides Está-se live, Vítor. O Câmara 2 está live. Vai para o meio, Vítor, e dá-me o março, o zoom in. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio, vai, salve aí. No meio, no meio, no meio, onde está a Câmara 2? No meio, no meio. Vai começar outro gajo, esquece. Câmara 1 está live, comece aos amigos, faz favor. Câmara 1 está live. Câmara 2, Câmara 3 está live. Over the shoulder, over the shoulder do gajo. Alcides. Alcides. Alcides, tu não sabes fazer essa merda. Não tem assim. Está-se live, Câmara 1. Está-se focado. Vítor. Vítor, estás live outra vez, desculpa. Boa, boa. Vai abrindo, Alcides. Estás live, Alcides. Estás live, Alcides. Esquece, Vítor. Está-se que é o piano, acho eu. Está-se que é o piano, acho eu. Mantenha assim, Alcides. Público, Vítor, rápido. Não, esquece, já passou. Piano, piano está lá. Parou, Alcides. Vai, vai, isso, dá-me o piano. Começa a zoom in, devagar. Vai zoom, zoom in, zoom in. Estás live, Vítor. Estás live, Vítor. Alcides, dá-me tu, zoom in. Estás live, Alcides. Estás live, Alcides. Isso. 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 Boa, 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 boa. Vítor, preciso de um plano. Câmara 2 está live. Boa, assim mesmo. Está-se live, Vítor. Câmara 2 está live. Sofres, Vítor, Alcides. Não é sempre o mesmo. Tens os 3 chandados também, Vítor, Alcides. Tens os 3 chandados, Alcides. Tens os 3 chandados, Alcides. Estás live. Vítor. Ok, 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 ok. Câmara 2 está live. Vítor, consegues me ir a esse trompetista e meter tipo um over the shoulder? Está-se live, está-se live, está-se live, está-se live, está-se live, está-se live, Alcides, Vítor. Publico, Vítor, publico, Vítor, publico, Vítor. Está-se live. O câmera 2 está live O câmera 2 está live Estás live off-it Vitor, isto? Estás live Vitor O câmera 2 está live Vai, vai, Vitor, vai, Vitor, vai, Vitor Está-se live, Vitor, 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 Guitarrista, Vitor Sons é que está live Câmera deixa a live Prepara Vitor Vitor Está live Vitor, estás live Assim, 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 Alcides Estás live, Alcides Estás live, Alcides Alcides, vai-me fazendo tipo um Uma panorâmica de todos os gajos dos sopros Câmera deixa a live Já, começas por esse E vais andando Não precisas de abrir Aqui, Moves a Câmera 3, 2, 1 Estás live, Alcides Um pouco mais rápido Um bocado Bem feito Um bocado de querer mostrar-te na TV Estás ali a dormir Estás live, Vitor Obrigado, Alcides Obrigado, Alcides Vai-me dar o gajo Isso, isso, isso Estás live, Câmera 1 Isso, Vitor Vitor, dá-me as puxachas mesmo Assim Estás live, Vitor Bom play Estás live Alcides, vai abrindo Vai abrindo Câmera 2 Câmera 2 Está live Câmera 3 Está live Estás live, Vitor Alcides Estás live, Alcides Consegues mudar mesmo na frente do gajo Estás ao Vitor De baixo para cima Acima mesmo É isso Estás live Estás live Cuidado, Alcides Quando apanhas o Vitor em plano Câmera 1 2 Está live Pode ser, Vitor Boa Curti bem Este plano Estás live, Alcides 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 Estás live Isso, Vitor Boa, Vitor Estás live, Vitor Piano Piano, Piano Alcides Piano, Alcides Câmera 2 Está live Câmera 1 Câmera 1 está live Câmera 1 está live Câmera 1 está live Boa, Vitor Boa, Vitor Olha, consegues fazer apanhar reflexo no chão, Vitor É assim, é isso Está ótimo, está ótimo Estás live Estás live Câmera 2 está live Câmera 1 está live Câmera 2 está live Câmera 2 está live Aquele saxophone, Vitor Alcides Aquele saxophone, Vitor Estás live Alcides Boa, boa Alcides Boa, Alcides Vitor Estás live, Vitor Estás live Alcides Vai abrindo Vitor, estás live Um instante Alcides Estás live Outra vez Vai ser o baixista Vai ser o baixista Vai ser o baixista Dá meu baixista Preciso o baixista Preciso o baixista Está ótimo, Vitor Aí, o grande plano que ficou O grande plano que ficou, Vitor Viste Alcides Estás live O grande plano que ficou Que os gajos meteram-se a tocar Câmera 2 está live Vitor, estás live Estás live Estás live, Alcides Isso, Vitor Dá-me outras xeras Também Câmera 2 está live Estás live, Vitor Câmera 2 está live Estás live, Vitor Alcides Vitor, estás live Abre tudo Abre tudo, Abre tudo Alcides Abre tudo Tudo Com público Câmera 1 está live Câmera 2 está live Vitor, dá-me público Dá-me público Público Isso Isso Câmera 2 3 está live Câmera 2 está live Alcides Alcides, puxa a tua câmera Para fora Para onde está a câmera 2 Puxa Já 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 Não devias ter trancado Pá, não devias ter trancado Vitor, vem cá para dentro Descansar Isso Estamos live Câmera 2 Câmera 2 De que terias está live Estás live, Vitor A câmera 2 está live Vai, Vitor Vai, Vitor Touch live, Vitor Touch live, Vitor I'll switch Isso Focca Câmera 2 Câmera 2 está live Câmera 2 está live Câmera 2 está live Espera, tem que ir só lá fora um instante Câmera 2 está ligada Câmera 2 está live Câmera 1 está live Câmera 2 está live Boa, Vitor Mas vais Vais até ele desta vez, ok 3, 2, 1 Estás live, Vitor Estás live, Vitor Câmera 1 está live Estás live, Vitor Câmera 2 está live 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 Câmera 1 está live, pode sair Vitor, obrigado Câmera 2 está live Olha, 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 Vitor, consegues me apanhar Vai bem para o lado da bateria Está sim, ó, ótimo, grande plano Está-se live, Vitor, está-se live Estabiliza, estabiliza Ó, se desabra Câmera 2 está live Isso Câmera 1 está live Câmera 2 está live Consegues-me, nem que levantes a câmera Fazer um picado Levanta, levanta a câmera Isso, isso, Alcides, não te mexas se estás em câmera, ok? 3, 2, 1, estás live, Vitor Estás live, Vitor, estás live Só uma beca, só uma beca, só uma beca Câmera 2 está live, podes ir, obrigado Danelia, pá, estás aí Olha, isso mesmo Com o logo da fundação Foca, foca Vitor, preciso que me foques E isso Estás live Câmera 1 está live Câmera 1 está live Câmera 2 está live Estás lá, Epita? A câmera doeste está live, ele acabou Não, público, Vitor, público, público Assim, estás live, Vitor, estás live, Vitor, estás live A câmera doeste está live Isso, vai, agora começou a sério A câmera doeste está live Boa, Vitor, estás live Ah, cabrão da cabeça Isso A câmera doeste está live, Alcides, começa a mandar aí alguma coisa Não é que seja as mãos O da trompete, trompete Vitor, estás live Os dois, os dois Isso Foca Estás live, Alcides Assim, Vitor, isso Estás live, Vitor Isso Isso Deixar a Sofia sair, já te posso pôr Estás live, câmera doeste Um 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 Isso A câmera doeste está live Estás live, Vitor Estás live, Vitor Boa, 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 Alcides Estás live, Alcides Estás live, Alcides A câmera doeste está live Ok, não tinha percebido que era isso, mas tudo bem Vitor Vitor, estás live A câmera doeste Isso, Vitor, isso Isso Estás live, câmera doeste A câmera doeste Estás live, Alcides Estás live, Alcides Estás live, Vitor Estás Isso Há A câmera doeste A câmera doeste está live Um Um Isso Tão Estás live, câmera doeste Um Estás live Vitor Não, Alcides, ele está me a dar o mesmo O Vitor está me a dar exatamente isso Câmera 2 está live Estás live Alcides 2 está live 3 está live Estás live Alcides E isso Vitor, assim? Estás live Nélia, vai discretamente dizer ao Eduardo Para ele ter cuidado com o telemóvel Que muitas vezes ele está a pôr-se com o telemóvel Câmera 1 está live Vai à bateria Vitor Vai à bateria Isso, 3, 2, 1 Estás live Vitor Câmera 2 está live Câmera 2 está live Câmera 1 também, por acaso, Alcides Não, eu vou lá Câmera 2 está lá Live O 3 está live Câmera 2 está live Câmera 3 está live Câmera 2 está live Então, os dos Osur P��만, o os Entumições É claro O O É O É E e a jação que estão jogando bem muito bem, então a intuição é muito bem. É um bom talento para o filme. E se você não quer dizer a música. Então vamos ao voltar para a música. O que é isso? Vitor, 3, 2, 1 Estás live, Vitor? 1, 2, 3, Vitor, off-it Off-it, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 Câmera 1, está live Espera, espera, isso, Vitor Estás live, Vitor, ainda Câmera 3 Câmera 3 Foda-se Fazer sempre a mesma coisa Câmera 2, está live Dá-me um aqui, isso, 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 isso Estás live, Vitor, off-it Câmera 2, está live Vitor, estás live Vai dar, vai dar aí alguma coisa É guitarra, guitarra, eu preciso da guitarra, Vitor, vai para a guitarra Foda-se isso Foda-se isso Câmera 1, está live Vai para o meio, vai para o meio Câmera 2, está live 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 A câmera 2 está live Vai abrindo ao sítio A câmera 2 está live A câmera 2 está live A câmera 2 está live Prepara-te aí, Vitor Estás live, Vitor Faz-me uma panorâmica todos eles A ser uma panorâmica, Alcides Uma panorâmica, Alcides Tu não ouves a música Mais rápido ao acompanhar a música 3, 2, 1 Estás live Foda-me, Foda-se, meu A câmera 2 está live A câmera 2 está live A câmera 2 está live A câmera 3 está live A câmera 2 está live Estás live The engine back there keeping the lid on, great, great, great time. Be quiet, you can do it. Right now we've got another guitar switch. Again, chumming on the guitar. Now we have seen, probably, three of the most talented songs for us in our lives. This next song is called 5 Bucks Above Lord. It's like a guitarist named Jonathanais He's one of the best, a modern guitarist Now this This melody Just playing a melody To be able to play the melody of the song Is a deep, feel like it's a For even the best musicians Taz live, Vitor And I'm putting them on the spot And they At one point I said, well maybe it smells Too hard 2 está alívio 2 está alívio 5 vitórias Ao sítio estás live Vitor, vai ao março Vai ser principal hoje Agora, de certeza Estás live, Vitor? Ao sítio vai para os sopros Vais passar daí para os outros depois Estás live, ao sítio Isso, boa alfite A câmera não está live A câmera não está live Estás live, Vitor? A câmera não está live Piano, piano Vitor, piano Ah, é que eu vou gastar por esta frente Isso Estás live, Vitor Isso, ao sítio 3, 2, 1 Estás live, Alcides Assim, isso, Vitor O cabrão do março agora é que começa a tocar O cabrão está live Vai, vai, vai para o março Vai para o março Isso, 3, 2, 1 Estás live Estás live, Vitor Estás live, Vitor Estabilizado Mantenha, Vitor Mantenha, Vitor A câmera não está live Mantenha, Vitor Continues live Vou abrir para 2 2 está live E se mais um Consegues? Ok Faz live outra vez Câmara 2 está live Vai 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 Alcides dá-me o trompeto 3,2,1 Estás live Foca isso Estás live Vitor Foca Alcides Vai abrindo 3,2,1 Estás live Um bocadinho mais rápido Assim E aí Vitor Isso mesmo Estás live Alcides vai já para outro gajo Vai já para outro gajo Isso Isso Mantém-se que vai começar Eu se drogou para ti 2,2,1 Estás live Vitor 1,2,1 Estás live Vitor 2,2,1 Estás live Vitor 3, 2, 1 Estás live Boa Vítor Estás live Vítor Estás live Não tentem ir, não vais muito mais à frente Vítor Porque apareces na câmera Estás live Vítor A câmera 1 está live outra vez É isso Vítor Estás live Vítor Vai começar o saxofone Estás live Vítor Estás live Vítor 3, 2, 1 Estás live Vítor Estás live Vítor Estás live Vítor É isso Vítor, Alcide, assim Estás live Alcide Estás live Vítor Estás live Vítor Câmera 1 está live Vítor Estás live Vítor Estás live Vítor Estás live, Alcides. Estavas live há bocado, não sei se sabes. Mas não ficou mal. Camarão está live. A câmera deste está live. Podes te procurar, Victor. Podes te procurar. A câmera não está live. Assim mesmo, Victor. Estás live, Victor? A câmera deste está live. Estás live, Victor? Estás live, Victor? A câmera dois está live. 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 A câmera três está live. A câmera dois está live. A câmera dois está live. é que você pode jogar no hi-hack e o singles, a partir do hi-hack, então quando você vai jogar no hi-hack, você vai jogar no hi-hack, você vai jogar no hi-hack. Você vai jogar no hi-hack. Então, speaking de canaising songs, com o meu visto em sensação de justiça, eu vou jogar no hi-hack. Isso é um... é um muito desafio de Sônia, um cantor chamado Soulbill. E Soulbill é New York City. E esta cana é de blues. Todo mundo é blues. É blues. Descansa, Victor. Porra, que susto! Oito é quatro. Oito é quatro. Repara-te aos filhos. Três. Hoje demora um bocado de tempo. Não foi bom. Faz parte da coisa. A cena. Apaga-te todas as costas. Três. Dois. Três. Três. Estás live ao sítio Vitor isso está bom 3, 2, 1 Estás live ao sítio Está beleza rapaz Estás live ao sítio Ah pensava que ias fazer para os sofros 2 está live Estás live Estás live 3, 2, 3, 2, 1 Estás live Estás live Isto assim é apanhar todos os sofros Vitor 3, 2, 1 Estás live Vitor Ok Ok ao sítio vamos repetir 3, 2, 1 Estás live Estás live 2 está live 2 está live 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Não está focado mesmo Estás focado mas não está focado Estás live O câmerador está live Estás live Vítor Alcides Vítor estás live O câmerador está live Vítor estás live Estás live Alcides Dois está live Três está live Vai abrindo Alcides Estás live Câmara 1 Câmara 1 Dois está live Dois está live Três está live Câmara 1 está live Três está live Três está live Três Vítor está live Câmara 1 Câmara 2 está live Três está live Estás live Estás live Vítor Alcides Câmara 1 Câmara 1 Câmara 2 Estás live, Vitor? Estás live, Valsic? Isso! Estás live, Vitor? Estás live, Valsic? Eu sim, Vitor estás live. Dois está live. Vitor está publico, 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 Vitor. Publico, 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 publico. Estás live, Vitor, estás live. A câmera 1 está live. A câmera 2 está live. Abre o teu plano, Vitor, Alcides. A câmera 1 está live. É assim, Vitor, isso? Estás live, Vitor? Cambrador está live Câmara 2, Vitor, não se preocupe 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 Câmara 1, Vitor, não se preocupe Câmara 1, Vitor, não se preocupe Câmara 2, Vitor, não se preocupe Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Câmara 2 está live. Estás live, Alcides? O Vítor estás live. Um bocadinho mais rápido, Alcides. Estás live. Câmara 2 está live. 1 está live. Estás live, Alcides. 2 está live. Estás live, Estás live, Estás live, Estás live, Vítor. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 2 está live. Câmara 2 está live, Estás live, Estás live, Estás live, Estás live, Alcides. Câmara 2 está live, Estás live, Estás live, Estás live, Estás live, Estás live, Alcides. Estás live, 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 Estás live. Vai bateria Vitor, vai bateria Alcines vai fechando, vai fechando Isso Vitor, estás live Vitor Foca, foca Alcines Foda-se meu, é impressionante, não preciso fazer muito Câmera 2, está live 3, está live Câmera 1, está live, vai lá, vai lá Vitor, vai lá a cara dela Vai mesmo ao meio, não te preocupes Estou com Alcines, o Alcines está fechado Isso, estás live Abra o sítio Abra o sítio, rápido Isso Câmera 2, está live, podes ir Vitor Isso Estás live Vitor Câmera 1, está live Câmera 2, está live Câmera 2, está live Câmera 2, está live Câmera 1 está live Vai ao baixo O baixo hoje ainda não pegamos muito do baixo Isso Este gajo está a preparar-se para tocar Estás live Câmera 3 Câmera 1 está live Bateria Vitor Bateria Estás live Vai lá Alcides Alcides vai 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 Câmera 1 está live Câmera 2 está live Câmera 2 está live Câmara 3, está live. Abre, abre o auxílio um bocado. Abre um bocado, auxílio. Abre um bocado! Faz live. Vitor, prepara para me dar o público. Vitor, prepara para me dar o público. Vitor, prepara para me dar o público. Dá-me um sopro, isso. Estás live. Vitor, auxílio. Isso. Estás live, Câmara 3. Câmara 1, está live. Não, não, não. Vai para o público, vai para o público, auxílio, Vitor. Rápido, 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 rápido. Câmara 2, está live. Abre tudo, auxílio. Câmara 1, está live. Câmara 3, está live. Câmara 1, está live. Câmara 2, está live. Isso, Vitor. Câmara 2, está live. Pode ir mais, pode ir mais, pode ir mais, Vitor. Pode ir. Câmara 2, está live. Câmara 2, está live. Câmara 2, está live. A câmera não está a live 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 Vamos acabar com o Victor em câmera 3 Já está Take photo nela Pode desligar A câmera não está a live